Vamos ver agora o que o pessoal de casa está comentando sobre o programa nas redes sociais. Hora da hashtag Fantástico. Vamos lá? Tem um vídeo aqui agora. Olha aí, ó. A imagem do duto do gás, do aquecedor, né? Assisti a matéria do Fantástico e resolvi checar a chaminé do aquecedor aqui de casa. Vou trocar amanhã pela manhã. Obrigado pelo alerta. Nossa, ela encontrou o duto dela assim? É, não pode perder tempo. Leonardo, desculpa. Foi o Leonardo que mandou. Caramba. Vamos ver a próxima mensagem. Jean, meu Deus, a matéria é sobre sarampo no Fantástico. A importância da vacina vai muito além de uma simples escolha. É questão de vida. É um absurdo não vacinar. Cuidar dos seus e de todo mundo. Porque prejudica todo mundo. Vamos para o pronto. Vamos mais? Milena, não é só Chico que está destruindo lares por aí. Minha Jade se vinga quando eu saio de casa. Ai, ai, ai. E o pior é o seguinte. A cara do Chico é a melhor cara do mundo. Destruiu tudo e é a melhor cara do mundo. E o rabinho abanando. Agora você viu que eles disseram o seguinte, que na verdade não é vingança, que é até uma prova de amor. É saudade. É uma saudade irresistível. É. É isso. Continue comentando. E agora a gente vai conhecer o Alex. Ah, sim. Uma figuraça de 11 anos que gosta de vestir terno e gravata, tem um bigodinho muito charmoso e quer ser, assim como a gente, jornalista. Quando a notícia chama, ele está sempre pronto. E o estilo é fundamental. No campo ou na pracinha, essa cidade nunca mais foi a mesma. Nós vamos acompanhar um dia de gravação do Alex. O Alex Repórter News. E vocês vão ver aqui no Fantástico os bastidores da minha reportagem. Não, no caso da minha reportagem sobre você. Não, não. Mas é minha reportagem. Por que eu estou fazendo a reportagem? Mas Alex, no caso eu sou mais velha, então eu tenho prioridade, entendeu? Ah, então é a nossa reportagem, então, para ficar tudo bem. Tá bom, da nossa reportagem. Isso mesmo. Pauta do dia. O tratamento de crianças com deficiência nesse espaço de ecoterapia. Seja muito bem-vindo. Gravando. Galera, hoje eu vou fazer uma matéria que eu gosto muito. A mãe Gisele é a cinegrafista e a editora dos vídeos. É assim há três anos, desde que ele tinha oito. Mãe, eu quero ser repórter. E aí, naquele momento, me deu um frio na barriga. O pedido veio depois de uma participação do Alex numa reportagem da TV local. Então eu vou passar a bola para ele, para ele ser o nosso repórter mirim, né Alex? É. Essa é a dona Maria. Por que você veio aqui em Guaxupé? Eu vim fazer compra. O brilho no olhar dele, fazendo, então isso que me encantou. Então eu falei que eu ia apoiar. E eu fiz um teste com o celular para ver como que seria, né, faria. E eu soltei o vídeo para ver se as pessoas iam gostar. E eu me surpreendi. Hoje teremos o show, o grande conto com os ícones da música brasileira. Vamos fazer uma reportagem? Vamos, bora. Eu me apaixonei, porque quando fiz, eu percebi que eu gostava de conversar com a câmera, com o público. E já são 200 vídeos. 3, 2, 1, gravando. Gente, estou aqui com o Pedro, que é o responsável pelo projeto. Seja muito bem-vindo. Uma ou duas vezes por semana, antes ou depois da escola, o quarto dele vira uma redação de jornalismo. Aqui é onde tudo começa, aqui onde saem os vídeos. Esse aqui é o meu microfone. Engraçado que me lembra alguma coisa aqui. É, esse microfone parece um pouquinho da Globo. Também eu tenho aqui um terno, que eu sou muito fascinada por ternos. É que eu me sinto um gente importante também, adulto. O Alex já se considera um repórter experiente. Só fica nervoso de vez em quando. Eu só fico um pouquinho nervoso quando vou entrevistar algum artista. Só um pouquinho, mas eu fico mantendo a concentração. E já entrevistou vários. Quais são as suas... Calma. Por quê? Vamos ficar na mesma altura, né? Aí, ó. Então, hoje eu pretendo fazer um grande show. Você é muito inteligente, viu? Ah, obrigado. Você vai ser repórter, viu? É. Já é. Cada repórter tem um jeito de falar, né? Sim. E você tem um jeito seu, né? Que você desenvolveu. Onde é que você aprendeu isso? Bem, eu aprendi com a vida nessa reportagem no dia a dia. A vida também ensinou o Alex a entrevistar crianças pequenas, que não é tarefa fácil. O que você pediu para o Papai Noel? Dê presente. É? Papai Noel Natal. As crianças, quando elas só sabem falar sim ou não, aí eu falo assim, por quê? Aí elas dão uma resposta mais elaborada. E o jornalismo tá até no nome da gatinha. Bem, o nome dela é Glória Maria. Eu coloquei como homenagem da Glória Maria, da repórter, do Globo Repórter. E eu acho que, como as duas são duas gatas, então coloco o mesmo nome. Por essas e outras, Alex virou uma celebridade em Guaxupé. Você também é fã? Muito. Ah, entendi. Muito obrigado por ter participado no Alex a Parter News. Eu que agradeço. Quando é que você sente que a matéria tá dando certo? Quando começa a ficar mais natural. E agora, eu que te pergunto. Como que tá sendo a matéria que você está fazendo? Essa reportagem que eu tô fazendo tá sendo muito gratificante, muito interessante, porque eu nunca tinha conhecido um menino de 11 anos repórter. Muito obrigado por me entrevistar, então. Ah, é o prazer meu. O prazer é teu também. Sem dúvida, Alex. Alex e a mãe não ganham dinheiro com os vídeos. Ele faz pro desenvolvimento dele mesmo. E cada vez mais ele vai crescendo. Então é isso que importa pra mim, deixar ele livre. Livre pra ele sonhar com o que ele quiser. Eu quero fazer uma faculdade de repórter, de comunicação. Dos oito anos pra cá, já foram várias conquistas. Eu queria ser popular. Mas ele quer muito mais. Além de ser repórter, você quer ter... Ah, bem, o outro meu sonho é ter muito... Eu quero ter barba. Eu acho que fica bonito aí, ó. E você acha que vai dar uma credibilidade pra você? Isso, pra parecer mais sério. Olha, tô impressionada. Ah, eu também tô comigo mesma e também até com você. Obrigada. Fui! 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 Tchau, tchau.